Assumir este serviço como um serviço à Igreja, entre muitos outros. Nós, quando somos sacerdotes, somos nomeados para servir. A nossa primeira missão é estar ao serviço dos outros. A Igreja pede-me agora este serviço e é com total disponibilidade de coração que tentarei fazer o melhor ao serviço do ensino superior. Acima de tudo, aquilo que eu acho que seria importante era que, a nível nacional, se pudesse haver em todas as dioceses um responsável, alguém que coordene, alguém que queira servir de intermediário em cada universidade. Ou seja, a ideia é que em cada universidade pudesse haver um serviço de pastoral do ensino superior. O que é que é a pastoral universitária? Essencialmente, a pastoral universitária é a presença da Igreja no seio da universidade. E então, eu gostaria que no final desta minha missão, ou seja, daqui a três anos, que em todas as dioceses pudesse haver alguém responsável, um coordenador, alguém responsável, por ser a ponte entre a Igreja e a universidade. E claro que gostaria também que houvesse bastante diálogo entre fé e cultura. Eu vejo que esta articulação é possível, que faz sentido, que tem razão de ser, e que, nos dias de hoje, mais do que nunca, se queremos ter uma Igreja que vá ao encontro das pessoas, então temos que ter uma Igreja que respira um ar diferente, um ar renovado, uma Igreja que ponha perguntas e que sejam perguntas muito semelhantes àquelas perguntas que os jovens ponhem hoje. E assim ficou pronto.